Como que tá a história do 5G? Porque muita gente fala pra mim, aí eu pergunto pro craque de tecnologias, que a gente tem 5G, você vê operadoras vendendo já com 5G, mas esse 5G que a gente tem aqui no Brasil é de verdade? Ele é de verdade, mas pra esse uso, o 5G não é preponderante. Porque ele é uma ferramenta de marketing pra vender a ideia do 5G pra além do nosso celular, né? E de você que tá assistindo, que tá ouvindo, sei lá, na meio da rua. Mas, porque é uma decisão que tem que ser tomada em milésimos de milésimos de segundo. Se você vai... É aquela coisa, vou virar pra direita e atropelar 10, ou vou virar pra esquerda e atropelar 1? O que que eu... Eu tenho que pensar isso em milésimos de segundo. Eu não posso tá à mercê do sinal caído, você entendeu? O 5G que a gente tem no Brasil, ele entrega esse tipo de conexão. Mas é muito mais importante você fazer tudo dentro do próprio carro e deixar o 5G pra conversar com... Por exemplo, eu tô no meu carro, você tá no seu. A gente não tá se vendo e você vai cruzar... Enfim, os carros se conversem. Mas de uma forma que não precisa a decisão chegar em um milésimo de segundo. Que ela pode esperar dois segundos. Você entendeu? Essa é a parte que limita, que o 5G não vai ajudar. O que vai ajudar é a capacidade de processamento dentro do próprio carro, que já é gigantesca. Que diferente do nosso celular, ele tem muito espaço pra estar lá dentro e muita facilidade pra lidar com o calor que ele gera, né? O nosso celular tem que eliminar o calor enquanto ele é vedado para entrar água. Então imagina a dificuldade que ele tem pra fazer isso. Um carro não. Um carro tem... Tá aberto, né? Tá aberto, né?